Aqui na Sucesso é assim, o pessoal tá sempre comprando e montando o mostruário pra sair revendendo. Então agora é final de ano também, pra presentear, né? E fica mais fácil, inclusive, final de ano pra revender, né, Erika? Isso mesmo, tá? É aproveitar, montar o seu mostruário aqui, cada peça que eles fazem é um trabalho incrível. Isso que a gente quer mostrar agora pra você é fabricação própria. Então, além do capricho, tem o preço bom também. Isso, são peças em ouro, aí tem vários modelinhos, tá? Mas é só uma posta, tem muito mais, muito mais lógico. Ó, quando eu falo do capricho, essas correntinhas aqui, por exemplo, ó. Normalmente é feita em plástica, essas correntinhas são plásticas. Isso, porque nós não vendemos em plástica, nós vendemos em cristal aqui na Sucesso, tá? Quanto sai cada? R$4,50. Pra comprar no atacado? No atacado. Nós temos no mesmo preço, os tercinhos, tá? Por R$4,50. Tercinhos também a R$4,50, no atacado mínimo de quanto? Dez peça e R$35,00. Ah, eu gostei desse zircone aqui, olha. É, essa zircone, ela é trabalhada nos dois lados, tá? Recebe o nome de briolê, esse trabalho. Tá super bonita. Você deu uma ideia? Esse conjuntinho tá saindo R$6,90. Aqui, ó, conjuntinho também, aliás, são três peças aí. Isso, esse daí é o conjunto cristal, cores do verão por R$6,90, tanto em gota como em coração. Olha aí, cristal colorido, semana do cristal, hein? E zircone, tem mais também, brinco? Nós temos o brinco, tá? Também no mesmo trabalho, em briolê, pra fazer conjunto, tá? Com o vigente, saindo por R$9,90. A R$9,90 também você pode levar um anel como esse aqui. Quando eu te falo do trabalho, olha como a pedra é lapidada, a lateralzinha. Não sei se dá pra ver direito, mas aqui a gente vê perfeitamente o trabalho que eles fazem manual. Abrilha na festa mesmo, tá saindo por R$9,90. R$9,90 também. Aqui, ó, você faz a festa, viu? Leva aqui correntinhas com conjuntos, aí, enfim. Tudo o que você precisar pra montar o seu mostruário e sair revendendo já, corre pra sucesso. Rua Albion, número 50, na Lapa. Tem uma loja, o telefone é 3831-4155. Onde mais, Erika? Santo André, 4438-8266. No Tatuapé. 29499-88. No Centro. 232-8182. E tem uma loja em Santo Amaro também, que é loja de shopping, que abre até o Natal. Isso, isso. Todos os domingos, tá? 552-396-96. Todos os domingos até o Natal. Essa loja de shopping é sucesso, é assim, ó. O pessoal que vem, compra, volta e refaz e mostra o que vem de tudo. Sucesso com você! Sucesso com você!